...com o Claudinei Oliveira após a vitória do Botafogo sobre o Novo Horizonte por 2 a 0. Claudinei, a primeira pergunta é do Nando Mendeiros, da Rede Fé. Claudinei, parabéns pela vitória consistente. A obediência tática dos dois volantes foi um dos fatores prepoderantes para que o time pudesse ter segurança para jogar e buscar os gols? Eu acho que os dois volantes também, mas de uma maneira geral a equipe foi muito comprometida taticamente. O que a gente pediu, eles cumpriram a risca, lógico que não dá para ser 90 minutos perfeitos, 95 minutos perfeitos. Alguma hora a gente tem alguma falha na parte tática, mas a maior parte do jogo, quase a totalidade do jogo, todos cumpriram muito bem as suas funções e cada um dentro do seu setor competiu, que é importante. O futebol a gente tem que competir o tempo todo, tem que lutar pelo seu espaço. E eu acho que a equipe hoje, taticamente, fez o jogo quase perfeito, não só os volantes. Os volantes, eu concordo que tiveram uma boa participação, não só na marcação, como na construção do jogo também. Mas eu achei importante a questão tática da equipe inteira, não só dos dois especificamente. Agora a pergunta do Marcos Andres, da K8 Esportes. O lado emocional mais equilibrado foi preponderante nessa boa vitória do Botafogo sobre o Novo Horizontino? Sim, eu acho que o preponderante foi o que eu respondi anteriormente. Foi a parte tática, a entrega de todo mundo, o time está sempre organizado, depende do momento do jogo. Tem momentos que o Novo Horizontino deu uma pressãozinha, mas a gente não se desorganizou. Eu acho que a questão emocional, mesmo no jogo do Guarani, que era um jogo fundamental para a gente, eles mantiveram o equilíbrio emocional. Passamos ali vários escanteios, as faltas laterais, a equipe teve um comportamento bom, um nível de concentração bom. Mas é lógico que a preocupação minha justamente era o inverso, era a gente ter, tendo escapado do rebaixamento, dar uma relaxada, como acontece às vezes com o time quando eu ganho um campeonato estadual, e vai começar o brasileiro, dar uma relaxada por ter conseguido um objetivo, por mais que seja, no nosso caso, um objetivo mínimo. Mas isso aconteceu, os jogadores se esforçaram, se entregaram, como se fosse uma decisão, realmente era, né? E conseguimos permanecer vivos no troféu do interior. No segundo tempo, o Naldo ficou mais presente para o lado direito da defesa do Botafogo, com o Val ficando mais na marcação. Esse poder, esse pode ser a solução para melhorar esse setor que é mais vulnerável da equipe? Ah, eu acho assim, até conversei com o Val ali no vestiário agora após o jogo, eu acho que o Val está evoluindo taticamente, está em entendimento do que a gente pensa, aquele do postamento no lateral, ele está evoluindo, né? A gente tem que entender que o jogador, ele vem de outros lugares, tem uma cultura tática diferente, às vezes está acostumado a jogar numa equipe que já tem mais liberdade para atacar, ou não tem tanto comprometimento com a defesa, às vezes estava jogando com três zagueiros, onde ele estava antes, eu não sei, né? Mas eu acho que ele, eu estou assistindo uma evolução dele na parte tática, eu acho que ele está entendendo melhor o jogo. E a questão do balanço do Naldo foi uma coisa que foi colocada na preleção, que a gente precisava pelo fato do Novo Horizontino projetar geralmente o médio, no caso do Início Esquiz ali naquele espaço, a gente teria que ter um entendimento entre eles para ver quem ia marcar a profundidade, quem ia marcar por dentro, normalmente a profundidade lateral marca, e enfim, eu acho que o Naldo ajudou bastante, não só na parte defensiva como no ataque, né? Ele fez a jogada ali do, que originou o segundo gol, foi uma grande jogada do Naldo, se projetou, atacou, está ganhando confiança, está melhorando fisicamente, acho que todos vão, a gente vai ter uma evolução de toda a equipe como o passar do tempo, né? Eles vão evoluindo porque, taticamente, vão entendendo mais o que a gente quer, tecnicamente vão ganhando confiança para jogar, para ter tranquilidade para acertar os passes, e fisicamente vão ter um ganho também para o longo tempo parado. Agora a pergunta do Wilson Rocha, da W Sports, o Botafogo melhorou depois da parada da pandemia, na sua opinião, o que se deve a essa melhora, Claudinei? Isso aí, eu acho assim, a gente fez três jogos muito difíceis, né? E a gente não pode atrelar performance a resultado, né? Eu acho que a gente jogou bem contra o Guarani, e falei depois na derrota com o Red Bull, que a gente fez um jogo justo aí com o Red Bull, não fomos amassados pelo Red Bull, fizemos um bom jogo e hoje outro bom jogo. Assim, a gente teve, o tempo que a gente teve para trabalhar, a gente deu muita prioridade para a parte tática, né? Eu até falava isso nas entrevistas antes, que a gente ia ter que, algum momento, abrir mão do trabalho físico para focar a parte tática, né? E montamos os jogos em cima dos adversários. Por serem jogos decisivos, a gente deu muita ênfase a jogar de acordo com o adversário. Então isso aí também te dá uma consistência defensiva melhor, um time mais organizado em cima de cada adversário. Mas eu acho que antes da pandemia, a gente fez no primeiro tempo maravilhosos contra o Oeste, como a gente sempre tem falado, fez bons jogos. Mas eu concordo que, assim, pela confiança que eles ganharam, talvez com o resultado do Guarani, que trouxe um ânimo novo, a gente está apresentando um futebol que nos dá um horizonte melhor, né? Dá mais esperança para todos. Rodinei, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Hoje o time venceu e convenceu. O que foi diferente hoje para alcançar essa vitória com autoridade diante de um novo horizontinho bem organizado o campeonato todo? Cara, organização tática, entrega de todos os atletas, confiança para jogar. Em alguns momentos a gente até errou um passe por dentro, mas você não pode ficar também impedindo o jogador de tentar. Porque se você tirar a vontade dele de tentar, de fazer um pouquinho, tentar achar um passe que quebre linhas, você não progride no campo. Se você tirar a vontade do Nauro de atacar um espaço ali cansado e chegar no fundo e fazer um cruzamento, porque você está preocupado só em defender, você não consegue fazer gol em ninguém. Então, assim, eu acho que a gente venceu e convenceu, como na minha concepção a gente venceu contra o Guarani e convenceu também. A gente fez o jogo que tinha que fazer contra o Guarani. Se a gente faz 1x0 no Guarani, vai para frente, acima contra o Turi, toma um gol de contra-ataque, seria burrice. A gente jogou um jogo seguro contra o Guarani, contra o Red Bull, se não tivéssemos tido a infelicidade de sofrer aquele gol logo no início do jogo, talvez fosse um jogo diferente, a gente tivesse mais chances até de vencer o jogo. E hoje talvez a gente aliou tudo, organização tática, a briga ali no campo que a gente fala, a intensidade do jogo, as disputas muito bem, o time é muito competitivo. E a parte técnica, hoje acho que a gente fez um jogo bom tecnicamente, a gente conseguiu fazer coisas que a gente não ia fazer em outros jogos, triangulações, usamos mais a profundidade, não ficou um time tão estático, a gente movimentou, tivemos bons jogadores de profundidade, acho que foi um grande jogo. Foi um jogo que a gente venceu, como foi citado na pergunta, uma equipe que perdeu uma vez só desde o começo do ano, o Campeonato Paulista, que tinha saído para a Ponte Preta. Então, vencemos um adversário difícil. Essa é a pergunta do Reginaldo Decares agora. O Noborizão Altino só tinha sofrido uma derrota no Campeonato, vinha de uma vitória contra o Santos. O que você atribui a essa vitória, Claudinei? Eu atribuo a entrega dos atletas, eles que fazem acontecer. A gente estuda o adversário, a gente procura mostrar o caminho, o que a gente acha que é ideal para determinada partida, mas a execução é deles, e hoje a execução deles foi muito boa. Sabíamos da dificuldade, adversário de muita força física, que joga em transição, joga no contra-ataque, então a gente sabia que não podia oferecer o contra-ataque ao adversário, eles tiveram poucos. A gente teve sempre bem organizado, e sempre parando a jogada quando tinha que parar. Então, eu acho que deve também ao fato de a gente não ter uma equipe tão ruim quanto o Pintan. Acho que a nossa equipe não é tão ruim quanto o Pintan. Pode não ser a melhor equipe da história do Botafogo, pode ter oscilado no Campeonato Paulista dificuldade para se manter na Série A1, mas eu não acho que a nossa equipe é uma equipe tão inferior às outras que a gente tem visto jogar por aí. A gente tem que organizar taticamente, os jogadores têm que entender os conceitos, precisamos de tempo de trabalho, que é uma coisa que a gente tem pouco no Brasil, que essa equipe vai evoluir e vai dar ainda, vai entregar outros jogos como entregou esse jogo de hoje, outros bons jogos com bons resultados. Na sua opinião, foi a melhor partida do Botafogo sobre o seu colado? 90 minutos, sim. Eu acho que o primeiro tempo contra o Oeste a gente foi mais dominante. A gente fez um jogo, podia ter feito 3x0 com facilidade, a gente foi mais dominante, mas pegar um jogo inteiro eu acho que foi o melhor jogo. A gente foi consistente o jogo inteiro, exceção àquela defesa maravilhosa do Darlay ali, que o jogador saiu cara a cara com ele, que é uma coisa difícil de acontecer com a nossa equipe, alguém sair frente a frente com o nosso goleiro. O Darlay foi fundamental ali naquela defesa dele, foi um gol, mas a gente controlou bem o jogo, tivemos melhores chances, o Novo Aestrinho jogou com bolas paradas, e eu acho que falar de 90, 95 minutos foi a melhor partida no contexto que a gente fez até agora. Outra pergunta do Geraldo Neto, da EPTV. Claudinei, vencer é sempre importante, lutar com títulos e é o objetivo de qualquer clube. Temos que lembrar que a campanha no Paulistão não foi boa. Claro que você deu outra cara para a equipe e o time evoluiu, mas seguir no troféu interior não pode causar uma falsa impressão de que esse elenco é qualificado para disputar uma Série B? Assim, eu penso da seguinte forma, a gente ganhou do Guarani, foi uma falsa impressão. A gente fez um jogo bom com o Ed Bull foi falsa impressão. A gente ganhou do Novo Horizontino. A gente só vai saber se o time vai estar bem no Brasileiro quando começar o Brasileiro na Série B. Não tem como falar como é que vai ser o Cruzeiro com confiança, com o Guarani antes de começar a Série B. A gente não pode ter esse preconceito com relação à equipe. A gente tem que ir melhorando o time. Acho que a equipe está evoluindo, é inegável que a equipe está evoluindo. E não tem limite, cara. O cara, quando tem a disposição que eles estão tendo, quando tem a união que eles estão tendo na dificuldade, o cara trabalhar criticado, ganhar um jogo e ser criticado, a escapa do rebaixamento é criticado, aí o time ganha, aí sempre alguém ganhou mais, sempre tem o mais. Então é difícil o jogador trabalhar assim. E nessa dificuldade eles se uniram muito, cara. Você vê o ambiente aí, o pessoal que está no dia a dia, o pessoal que é da Série A Nossa que está aqui fazendo entrevista, a gente sabe que o dia a dia é sensacional, o ambiente de trabalho é muito bom, cara. Então, eu acho que a gente vai fazer coisas boas ainda no ano. Lembrando que a gente está, lógico, pensando em reforçar o elenco, ninguém aqui está achando que não precisa ter reforço, mas eu acho que esses caras podem entregar muita coisa para o Botafogo ainda. Agora a pergunta do Neto, do clubesport.com. Claudinei, gostaria que você falasse sobre a possibilidade de chegada de novos reforços. Temos a informação de que o time estaria negociando com o Léo Arthur da Ferroviária. É indicação sua? Gosta do perfil do atleta? Eu não falo sobre jogadores que não estão sob contrato com o Botafogo, não teve negociação fechada. O Léo Arthur, a gente acompanha alguns clubes, não tenho notícia, para mim não chegou o nome do Léo Arthur, pode ter sido oferecido ao clube, é diferente de um jogador ser oferecido ao clube e o clube ir atrás do jogador. Mas, todo bom atleta, a gente tem que olhar com bons olhos. O Léo Arthur teve boas temporadas aí, não é um atleta ruim não, mas não tem muito o que falar. Eu acho que a gente tem que falar de negociação concretizada, porque a gente tem um monte de jogadores que a gente pode citar com o possível jogador. Às vezes, a gente entende que tem jogadores bons que podem vir nos ajudar, mas, no caso do Léo Arthur, não tem o que comentar. A gente tem que esperar as coisas concretizarem primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí